E vão na sequência já pra não tomar muito o seu tempo, tá? Tem uma cachorrinha desaparecida aqui na nossa cidade, Santo Antônio da Platina. Todo mundo sabe que a NPTV tem as portas abertas pra justamente essas situações. A Amora está desaparecida na foto pra você aí, ó. Eu quero pedir a sua ajuda, tá ok? Cachorrinha Amora, olha só, gente. Cachorrinha Amora sumiu lá na Vila Rica, tá? Se por alguma coisa já foi localizada, peço pra família entrar em contato com a gente aqui pra informar, tá ok? E o desaparecimento, ou então deixar nos comentários do vídeo aí que a gente faz uma atualização na notícia, tá ok? Cachorrinha Amora sumiu lá na Vila Rica, pode ver que ela é muito dócil, muito amada pelos familiares que entraram em contato com a NPTV, tá ok? Então vamos ajudar, o telefone está na sua tela, tá ok? Tchau. 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 Tchau.